Se quer trocar de carro e quer ter a certeza de ter feito o melhor negócio, então vem pra cá, Exclusiva Automóveis, porque aqui, nesta semana, tem as melhores ofertas, bate o lotado, é o fecha mês da Exclusiva Automóveis, com ofertas imbatíveis, bom dia Suelen. Bom dia, Fábio, é isso mesmo, preparamos novos estoques e este mês, pra fecharmos ainda, na negociação, você vai ganhar um ano de seguro no veículo que comprar com a gente, vem pra cá. Exatamente, você troca de carro aqui na Exclusiva Automóveis e ganha na hora um ano de seguro grátis, olha só a primeira super oferta, eu tenho pra você, aqui na Exclusiva Automóveis, Esta Alifã X60, esta é 1.8, único dono, 2018, por 52.900, apenas 52.900, agora, olha só este Chevrolet Onix, este 1.0, ele é completão, tá impecável, 2013 é o ano, por 29.900, apenas 29.900, agora, olha só este Volkswagen Gol, este 1.0 é completo, o ano dele é 2013, 2013, por 23.900, apenas 23.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp, que está na sua tela, e entra em contato agora, neste domingão, com a equipe de vendas, da Exclusiva Automóveis, mais uma super oferta, Figuete.Sporting, este é 1.8, 2013, por 31.900, apenas 31.900, para fechar o pacote de ofertas desta semana, a Exclusiva Automóveis preparou para você, este Ford Fiesta 1.6, é um Hatch 2014, por 28.900, apenas 28.900 e Swellen, tem muito mais aqui no Pátio da Loja, que está lotado, troco de carro e ganho na hora, um ano de seguro grátis da empresa, um ano de seguro grátis aqui pela Exclusiva Automóveis, é tudo de bom. É isso mesmo, Fábio, vem para cá que faremos a melhor negociação, e você vai ganhar ainda um ano de seguro no veículo que você comprar com a gente, vem para cá. Vem para a Exclusiva Automóveis, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você! Música 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 Música